Bom dia pessoal Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês Eu me chamo Lucas Thiago Eu sou de Manaus, Amazonas Não é tão longe, mas mesmo assim é um pouco longe Não dá pra vir de carro Mas a gente veio pra cá E... ué Por que tá desse tamanho? Bora ver Por que ficou? 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 Vamos lá 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 O conhecimento Vamos lá Vamos lá Por que Por que a gente não leva isso pra dentro das salas de aula Eu não tô falando de escola particular Eu tô falando de escola pública Porque eu cresci Nasci É melhor ainda Mas já evoluiu bastante Mas já evoluiu bastante E é isso que eu vim falar pra vocês hoje Resolvemos Resolvemos o problema aí A apresentação Será que agora vai? Bem E da Secretaria E da Secretaria Municipal de Educação A Secretaria Municipal de Educação Porque é o UfoMakers E eu queria começar falando sobre a Educação 4.0, né? Por que esse nome? Por que esse nome? Por que isso, né? O que é a Educação 4.0? Eu coloquei um robozinho ali carregando um livro, lendo um livro Mas, deixa eu ler aqui pra vocês A partir da quarta revolução industrial As tecnologias à nossa disposição Tendem a costumizar também a experiência de aprendizagem O nosso cotidiano está cercado de inovações tecnológicas A cada dia surgem novos galgas Dispositivos eletrônicos portáveis Para nos auxiliar em alguma atividade Seja ela no trabalho, no cotidiano Ou em novas aprendizagens Partindo dessas reflexões Como fica o papel da escola? Como preparar os nossos alunos para esse mundo novo? Que se abriu com a Indústria 4.0 Os educadores começam a tomar contato E a entender melhor as transformações Percebendo que a escola também precisa ser mudada A escola... É necessário que a escola seja mudada Que a gente saia daquelas fileiras Que a gente bote essas cadeiras pro lado E faça com que os alunos aprendam algo significativo Com que a tecnologia esteja presente dentro da sala de aula Se existem indústrias, se existem empresas Onde a tecnologia chega A realidade virtual nos videogames Os IOTs As ideias para o futuro Por exemplo, de uma pizza deitada Falando, ah, eu quero pizza de marguerita E o cara chega na tua porta depois de 25 minutos com a tua pizza Para pra pensar O quanto seria gratificante A gente ter isso dentro de uma sala de aula Imagina pra um aluno, uma criança Onde ela vai aprender Com a tecnologia Leva um celular pra sala de aula E ela aprende, não sei, o assunto de ciências Imagina no futuro Ela já tentando ingressar numa faculdade Pensar no que ela quer fazer da vida Digamos que ela entrou pra biologia Porque ela gostava de ciência quando era criança E ela vai querer escolher uma área de pesquisa E nessa área de pesquisa Ela também vai poder inovar A gente não tá utilizando inovação Pra ficar na inovação A gente vai pegar essas inovações E vai fazer com que gere outras inovações A graça de ser copiado Como uma colega minha palestrou aqui ontem E a gente tem que fazer Com que essas coisas Que eram totalmente antigas e paradas Naquela sala de aulas Que aí eu estudo até hoje Esse método de sala de aula A gente tem que fazer com que isso mude Claro que não vai ser Da noite pro dia Em algumas horas Mas a gente pode fazer o máximo possível Pra que pelo menos uma ou duas aulas Sejam no laboratório Pra que uma aula seja com o celular Gravando um experimento de física Passando um filminho de biologia Pra que os alunos possam entender E isso seria gratificante demais para as crianças Opa, não tá passando Opa, não tá passando Coluna quando ficam mais velhos Será que é aquilo que vai resolver O nosso problema da educação no país Será que é aquilo que vai querer fazer com que o aluno aprenda Que ele não só vá pra aula decorar E no meio de algumas pesquisas E no meio de algumas pesquisas Eu descobri a rede brasileira De aprendizagem criativa Essa rede Pra mim é algo muito maravilhoso Que é algo que eu já vivia dentro da escola Só que eu não sabia que era aquilo que eu fazia Algo que eu já vivia na faculdade Mas eu não sabia que era aquilo que eu fazia E eu quero apresentar essa rede pra vocês A rede brasileira de aprendizagem criativa Surgiu em 2015 A partir da parceria do Programa E Uma colaboração da Fundação Lema Com a Fundação Telefônica Vivo E o Life Long Kindergarten Group Do AMET Media Lab Atualmente contamos com centenas de participantes Em todo o Brasil Eu participo da rede brasileira De aprendizagem criativa no fórum E lá nesse fórum A gente pode entrar E cada um tira a duvidão dos outros Uma vez eu queria fazer uma oficina Ia ter um evento novo fã Que era o Scratch Day E eu tava procurando oficinas de scratch Como fazer E qual oficina eu iria dar E eu entrei lá no fórum E fui fazer umas pesquisas Entrei a fundo no fórum E achei mais de 20 atividades lá 20 oficinas com scratch Eu li, reli e é tudo open source A gente entra lá Pode pegar Pode falar com a pessoa que fez A pessoa que deixou a atividade pra você Você vai lá Conversa com essa pessoa E leva pra sala de aula E dentro dessa ideia de aprendizagem criativa Surgiu quatro P's Que é uma ideia formada antiga Por um cara chamado Mitchell Resnick Lá do AMET Media Lab Onde ele projetou Que a aprendizagem criativa Teria que ser desse jeito As escolas Elas não poderiam Ficar paradas Em somente um aluno Fazendo uma atividade No caderno O aluno resolvendo Alguma coisa E aqui a gente tem quatro P's Da aprendizagem Os projetos A paixão Os pares E o pensar brincando Que eles chamam de tinkering O que seriam projetos As crianças iriam aprender Fazendo projetos Tentando entender Aquilo que elas estão estudando Pegando um livro didático E vendo lá Que ela pode fazer uma coisa Ela pode fazer uma experiência E fazer um projeto Mas pra ela fazer aquele projeto Ela tem que gostar Daquilo que ela faz Porque ninguém vai fazer bem feito Aquilo que a pessoa não tem interesse Eu por exemplo Se fosse fazer um projeto de biologia Eu ia me esforçar ao máximo Mas eu tenho certeza Que ele não sairia tão bom Quando uma pessoa Que é apaixonada por biologia Eu tenho certeza Que uma pessoa de biologia Jamais faria um projeto tão bom Quanto eu Que sou apaixonado pela física Nós temos que ser apaixonados Por aquilo que nós fazemos Nós não devemos ficar Ah, eu sei tudo Ah, eu sou especializado em tudo A gente tem que ser apaixonado Naquilo que a gente faz E querer fazer Aquilo que a gente já faz Ser melhor ainda Mas Se eu já sou apaixonado Naquilo que eu faço Eu já estou fazendo um projeto E Eu estou sozinho Fazendo esse projeto A gente já saiu dessa ideia De De Grandes cientistas Que ficavam trabalhando sozinhos Dentro dos laboratórios Que ficavam lá anos e anos Lutando Pegando seus livros Antigos As suas coisas antigas E fazendo os cálculos Todos eles sozinhos Dentro, trancados Sem ninguém Quando eu via Ele publicava sozinho E ficava o nome dele sozinho Isso não existe mais, gente Não existe nenhum cientista Hoje em dia Que trabalha sozinho Não tem em nenhum lugar Hoje em dia Nós trabalhamos com pares Nós trabalhamos em conjuntos Nós sempre estamos juntos Dentro de uma sala de aula Trabalhando com pares Além da interação com os alunos Eles fariam ótimos projetos em conjuntos Assim como eu já participei de várias experiências Com alunos Crianças E até mesmo adultos professores E o último É o que eu mais gosto Que é o pensar brincando Porque assim Se você é apaixonado por uma coisa Você não vai querer fazer Que aquilo seja algo Monótono e chato Estão estamos Aissados Estão Estou T severes Polícia Aissão Est México Boa Estão Estão T Estão E aí 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 atrás, jamais seria possível uma oficina de aprendizagem criativa dentro dos espaços do departamento de física. Jamais teria existido um grande evento, como foi a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, dentro da Universidade Federal. E eu dou graças aí só ao projeto e as pessoas que estão empenhadas no projeto. Teve várias pessoas que vieram com a gente ontem participar aqui, mas tem pessoas em Manaus ainda que participam no projeto. E dentro desse projeto, a gente fez algumas mas... Obrigado. Dentro desse projeto, a gente fez alguns trabalhos. Um desses trabalhos foi... Opa! Aí. Foram oficinas. Essa foto eu tirei aqui ontem e essa oficina foi realizada aqui ontem. Era a oficina de BBC Microbit. Foi realizada aqui ontem em seis horas com algumas pessoas e elas tiveram a oportunidade de pegar a plaquinha, começar a mexer e montar uma historinha no final. E... Tinha uma mulher que ela tava lá fazendo a... A oficina, ela disse bem assim pra mim. Ah, mas... Eu não entendo programação. Eu não sei o que é isso. Eu... Esse negócio de tecnologia não é pra mim. Aí ela começou a fazer a oficina, né? Ela aprendeu a ligar o ledzinho lá da plaquinha. Acendeu dois, três leds, fez um sorriso com os leds da plaquinha. E no final do... De fazer o sorriso, ela... Nossa, isso é tão legal. Como é que eu nunca tinha aprendido isso? E... E ela pegou e falou... Ai, mas mesmo assim é muito difícil. Ela continuou achando que ainda era difícil. E... Depois disso, ela pegou e continuou. E eu passei um desafio pra eles que eles tinham que fazer uma história dizendo que a tristeza iria vir atacar a Campus Party, que nós estávamos todos felizes aqui. E ela tinha que criar uma historinha com o Microbit, né? Pra que acabasse com essa tristeza que estava chegando. Então... Ela fez a história dela lá. Segundo ela, o amor faria voltar a felicidade na Campus Party. E... E ela fez com que a plaquinha aparecesse um coração. Quando apertasse tal botão, aparecesse um nome. Aparecesse uma ideia. E no final do dia, ela chegou e falou assim... Nossa, não é difícil. E é muito bom programar. E... Pra ela, aquilo foi novo e significativo. Imagina se ela chegar na escola dela e querer passar isso pros alunos dela, né? Vai ser mais significativo ainda pra aqueles alunos. E... Eu queria agradecer a todos vocês que participaram da palestra. Assim... Eu sei que foi um pouco rápida, mas a intenção minha não era que fosse uma palestra longa pra que vocês ficassem aqui horas e horas escutando sobre a Educação 4.0. Eu só queria que vocês entendessem que é possível a gente mudar o mundo com coisas pequenas. Que a gente pudesse fazer com que aquela mudança que a gente faz na nossa escola, que um professor faz dentro da sala de aula. Eu não leciono ainda, assim, formalmente, dentro de escolas, mas tem... Eu dou aula pra parentes meus, dou aula pra amigos, filhos de amigos meus. e... Eu leciono já pra crianças, né? Assim, eu acho que um trabalho com as crianças é muito importante. E... Eu achei bem engraçado uma vez uma criança que tava comigo que ela falou bem assim Ô, tio! Eu não tô conseguindo multiplicar. Você me ajuda? Eu falei, tá bom, eu lhe ajudo. Aí ela passou lá, eu fiquei ensinando a bola pra ela, aí ela aprendeu algumas outras coisas lá, eu ensinei o que era a multiplicação. Aí chegou... Chegou no final do dia, ela... Eu ainda não entendi, tio, o que que eu faço? Aí eu peguei e tem o software do Scratch, eu fiz um joguinho aonde quando ela acertava ela andava uma casinha e quando ela errava ela voltava uma casinha. E... Em duas semanas ela aprendeu todas as tabuadas só com aquele joguinho. Então, se a gente parar pra pensar, ela passou um dia todinho querendo aprender multiplicação e não conseguiu. Com um joguinho que tornou-se algo significativo para ela, com uma plataforma open source onde todo mundo pode baixar gratuitamente e muito simples de usar. Além de ela aprender programação, ela aprendeu multiplicação e ela aprendeu uma ideia de plano cartesiano já naquela idade. E... Ela chegou pra mim e falou, tio, eu quero fazer o meu joguinho. Depois de mais uma semana, eu nem sabia o que ela estava fazendo, ela chegou e mostrou o jogo que ela fez. Só que ela fez um quiz, estilo show do milhão, não tem? E ela criou esse joguinho. e ela tem seis anos de idade. E... Eu fiquei... Nossa, isso foi muito legal, né? Porque assim, eu ainda não sou professor, ainda não formei, mas é até engraçado, porque tenho certeza que deve ter algum professor aqui sentado. E eu estou falando com 18 anos de idade para um professor, para que ele talvez mude a mentalidade dele, para que ele consiga trabalhar bem com os alunos dele, porque eu sou aluno, né? Às vezes a gente está aqui recebendo palestra de professor para professor, e a gente, poxa, ele é professor, vou escutar o que ele está falando, mas o professor não fala como um aluno. E eu vim falar aqui hoje para vocês sobre uma educação do futuro, uma educação onde a gente pode fazer essas mudanças, de sair daquilo que é antigo, mudar bastante. E eu estou como aluno, como aluno de 18 anos da Universidade Federal do Amazonas. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Segundo a moça aqui, ela disse que tem uma rodada de perguntas. Alguém tem uma pergunta? Bom dia, Lucas. Bom dia. Eu também sou como a professora, ontem eu tive o primeiro contato com a programação e com trabalhar com essas ferramentas, que eu nunca tinha tido o privilégio e me apaixonei também. Mas a pergunta é o seguinte, lá em Manaus, hoje vocês atuam em quantas escolas públicas de forma prática? Atualmente, assim, hoje o número de escolas que vocês atuam e qual faixa etária vocês mais trabalham hoje em dia lá em Manaus? O projeto no qual participo, ele está inserido em dois projetos dentro da cidade de Manaus. um é o RHTI e o outro é o letramento de programação digital pela Fundação Ayrton Senna. O letramento de programação digital a gente trabalha diretamente com os professores, ensinando a programação com Scratch e dentro de outros programas para que eles consigam passar aquilo para os alunos. E são mais de 15 escolas municipais na cidade de Manaus onde esses professores estão recebendo formação todo mês, aprendendo programação e outras coisas para que eles passem para os alunos. e tem um projeto RHTI que ele selecionou três escolas e essas três escolas vão ser premiadas com projetos makers onde elas vão ter um espaço maker, vão ter arduinos, vão ter mais um monte de coisa e além da programação também com Scratch com as outras ideias. E são três escolas, uma na capital e duas nos interiores. Uma no interior de Coari e uma no interior de Taquatiara e outra na capital Manaus. Esses alunos eles vão receber toda essa formação e a gente está participando do projeto continuamente com eles. Além das 15 outras escolas que os professores estão recebendo as formações. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém? Quer perguntar? Não, ninguém? Tudo bem. Muito obrigado, pessoal. Bom dia para vocês, tá? Obrigado. Obrigado. Obrigado.